E aí pessoal, firmeza e santo é começando mais um vídeo e dessa vez patrulha aí com a força tática nos carros rebaixados online Lembrando vocês para se inscrever já em nosso canal, ativar as notificações, já dá aquele like maroto que fortalece a gente bastante E comenta muito aí embaixo e também não esquece de seguir nós lá no Instagram, beleza? Então pessoal, o negócio é o seguinte, estamos aí com a denúncia no bar do Zé Que estão acontecendo a ocorrência aí de som alto Será que é isso mesmo? Então vamos averiguar lá, principalmente o que eu vou fazer aqui Eu vou bem na miúda aqui A gente está aqui fazendo um leve patrulhamento aqui na favela Na verdade a favela não está acontecendo aí nada demais Então vamos lá só mesmo intervir lá no bar Vamos pedir para, se a gente já ver esse fato não, vamos pedir para desligar o carro E vamos ver qual vai ser a procedência aí do elemento, né? Então estamos aqui partindo Já para a ocorrência Vamos ver por aqui Isso porque o bar do Zé lá ele fica bem próximo aí da delegacia da Polícia Civil Ó, tem outro elemento ali, ó Na... Ó, tem outro elemento ali na... Na BMW azul, ó Deve ser ele não, deve ser esse aqui, ó Esse mesmo, ó Ó lá o bar do som, ó Ó, dá só um toque nele Que dia aí, ó Desse aqui do carro agora E esse, cidadão Opa Opa, chefe É... O som é do senhor aí? É, meu, é meu Por favor, senhor Peço para você desligar o som aí Que é que é uma abordagem para o senhor Ah, tá bom então Eu peço também para você aí É... Abrir todas as portas do carro Se o documento está aí dia O nome de quem Como é que é a procedência aí? Ah, o documento está no meu nome Está tudo certinho Pode aí verificar Beleza, só peço para você desligar o som aí, por favor Eu acabei de pedir para você E se não, eu vou te atuar em uma multa Para você não desligar para o meu som Pera aí Vamos aqui ver, ó Pede para o elemento desligar O elemento desligou Certo, desligou aí no controle Eu peço para você também abrir o capu E abrir o porta-mala Para me dar uma verificada Tá, tudo bem Vamos olhar aqui, ó Esse som aqui está... Beleza, velho, ó Estamos aqui dando a averiguada Vamos aqui averiguar o carro do elemento aqui Vamos ver se a gente não acha nada Aparentemente não Ok, vamos aqui olhar aqui dentro também Vamos ver como é que vai ser a procedência aí, ó Vou até pegar um zoom aqui mais Para a gente dar uma verificada melhor Parece que a gente não encontra nada ilícito aí Vamos ver aqui agora Vamos ver aqui, ó Beleza, aqui Aparentemente não tem nada É... Vamos ver aqui Aqui também não tem nada Ó, tem uma van Chegou uma van azul, ó Aqui a gente não achou nada Vamos aqui verificar Ó Nada Então aparentemente aí, ó Peço para o senhor, por favor, fechar as portas do carro É o seguinte Essa abordagem foi devido a denúncia aí dos vizinhos Que o senhor está aí com o som muito alto E ligado aí na... No bar Eu só peço o senhor aí para se retirar do local aí Que... Caso ao contrário, se eu te ver de novo Eu vou te aplicar uma multa aí A apreensão do veículo Ok? Então o senhor está liberado aí O que tiver para pagar, paguei no bar E... E é isso aí Aí o elemento acabou de ir Então... A primeira coisa aqui Então a gente já conseguimos resolver, velho Ó Vamos aqui então para mais alguma patrulha Ó, tem essa Kombi aqui Aparentemente não está com o som ligado Somente o... Aquele outro carro que estava Vamos aqui então fazer a nossa patrulha Ó, tem a BMW ali, ó Aparentemente não está suspeito Ó, vamos ver Vamos dar mais um círculo E vamos ver se esse... Se o elemento lá Ele saiu do local, né? Caso ele não saiu A gente vai voltar lá de novo Eu vou fazer a atuação Vai estar Aparentemente, ó Vamos ver o que ele está fazendo ali Está fazendo alguma gracinha ali, ó Ah, a VT está fazendo gracinha, né? Ah Vamos abordar Ah, está fugindo, ó Está fugindo, ó Ah Vamos pegar o elemento, hein? Olha Vamos lá, vamos ver, velho Você pode levar, hein? Pior que aparece que a maior que não está rodando Olha Ah, não Ah, não Vamos tentar Vamos tentar pegar essa saveirinha Que ela está rebaixada, ó Nossa, chegou o carro pulou, velho Olha Está atirando com nós, velho Ah, não Atirou com a força tática aqui na hora que também a gente pegar Olha E não está andando, velho Não está andando, ó Vamos ver aqui, ó Opa, onde ele vai virar, ó Ah, não Está atirando já Vê que a gente consegue fazer, ó Pegamos aqui Olha Vixe, passou direto, velho Vamos lá Vamos atrás, velho Vamos atrás Que a gente aí não desiste, não Aqui é a força tática Vamos pegar o elemento ali, ó O elemento está só atirando com nós Olha Puxando um cavale de pó e tudo, ó Vai capotar, vai capotar Capotou, não Vamos pegar, vamos pegar Será que agora vai? Vamos fechar aqui a rua aqui Então ele está aqui, ó Ah, ele fugiu para o outro lado, velho Nossa, mano Vamos lá Vamos tentar pegar Puxando um cavale de pó também Ah, agora é melhor Está só atirando com nós aqui, ó Só rodando aqui no bar do Zé Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Olha Veio, ele está rodando, mano Ele está atirando, velho Olha lá Vamos tentar pegar, mano Ah, esse cara está dando algum trabalho Esse cara está rodando ali, ó Agora nós pegamos Agora nós pegamos Agora nós pegamos Pegamos, pegamos 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 Vai, elemento Vai, elemento Vai, elemento Quer gracinha? Calma, calma Calma, calma Calma, você não vai te prender Vai, elemento O senhor está preso, hein O senhor está preso, hein Vai para o camburão Sem falar nada Vai O camburão aí Sem falar nada Deita, deita aí Fica aí tranquilo Que o senhor está preso Vamos fechar aqui agora Vai, elemento Mais para trás aí Mais para trás aí Mais para trás aí, ó Aí, acabou A gente pegou aqui O elemento aqui, ó Querendo dar fuga Aqui na polícia Aqui, ó Mas dessa vez Não conseguiu não, hein Ah, daqui a pouco A gente vai Vem pegar o carro aí O outro ali Vai verificar o carro ali, ó Vamos levar então agora aí Para a delegacia Da polícia militar E assim a gente faz A atuação aí Do elemento O elemento agora Não está falando nada Mas quando chegar na delegacia Ele vai ter que se explicar aí Para nós, né Que ele já foi atuado aí Então daqui a pouco A gente já vai aí Buscar o veículo dele aí Para fazer a apreensão Vamos aqui primeiro então Fazer a atuação Já era Vou pedir aqui Para ele me descer Vamos aqui Abrir para ele Terceiro elemento E aí Quer gracinha Qual que é? Não dá para declarar Para a polícia não É, tá bom Então está tudo certo Já vou logo avisando Papo reto aqui para você Ah Tá bom Quer ver que você Explica para o delegado aí Certo? Você então vai ser Autuado aí, ó Chegou seu parceiro aí, ó Chegou seu advogado Mas não vai arrumar nada Não vai arrumar nada Porque o senhor vai ser atuado aí E o seu veículo já está sendo apreendido Já vai ser pelo reboque Daquele que vai buscar aí o veículo Então o senhor já pode entrar na delegacia ali Que o senhor está preso Depois a gente conversa com o senhor advogado aí Pode entrar lá no final, ó Porque no final lá O outro polícia vai te atender lá É, tá achando o quê? Que aqui é a força tática As forças táticas Foi atrás agora Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer agora outra ronda Que é se a gente já conseguiu Vem Vamos aqui agora Tentar ver se a gente consegue achar outro elemento E aí o que a gente vai fazer ali Daqui a pouco a gente Vai verificar o local do veículo lá E aí a gente já faz aí A atuação Vamos dar aqui um Um 360 aqui Porque tem aquele cara da cum Eu acho que é advogado dele Mas aparentemente sumiu Então vamos lá Estamos aqui fazendo a patrulha Creio eu que o veículo já está lá no local Então a gente vai aguardar então Até a chegada da Da polícia aí Pra gente então aí Retirar o veículo E levar pra delegacia Mas dessa vez Não deu, hein Vocês viram lá que eles ficam só rodando Girando, girando o bar do Zé Chegou a hora mesmo, velho Que não teve como Então a gente conseguiu fazer aí A atuação Olha lá o veículo ainda está lá Olha o veículo do elemento Está lá no mesmo local Então a gente aqui vai aguardar Então vamos deixar aqui Vamos já Vamos Estacionar aqui já Vamos aqui abrir as portas Vamos fazer aqui Uma leve ronda Na verdade um leve comando Vamos aqui abrir as portas do veículo Ataque o veículo Não quer abrir Mas beleza, velho Estamos aqui Vamos ver se a gente encontra Mais alguma coisa de lista No carro Aparentemente não Rebaixado Com roda Com som O som na verdade Só estava ligar Mais um sem volume Está vendo Aqui o carro do elemento E aparentemente A cidade então Hoje está Bem Tranquila Ó Aí sim Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Não esqueça do seu like Não esqueça de compartilhar E se inscrever no canal Fechou? Tamo junto Valeu É nóis E se inscrever no canal